Agora, para prestar bastante atenção nas imagens que nós vamos mostrar, porque uma caminhonete foi roubada, foi furtada no centro de Divinópolis. O crime foi na última sexta-feira, só que agora eles divulgaram as imagens. E é uma caminhonete, uma Fiat, uma Fiorino, que é utilizada para serviço, que o dono precisa dela para trabalhar. E os vagabundos levaram a caminhonete dele com toda tranquilidade. Deve estar por aí, rodando aí. Então, se você ver essa caminhonete, já peço a você, inclusive, para fazer a denúncia, caso você também identifique os ladrões. Vamos ver. Esses dois homens atravessam a rua e se aproximam da caminhonete que está estacionada. Um deles tenta abrir uma porta do veículo, mas não consegue. Os dois criminosos observam a movimentação. Após um tempo, eles abrem o veículo e entram. Logo em seguida, a dupla dá partida e vai embora. Conforme falei, é uma caminhonete, é um veículo de trabalho. E de acordo com a polícia, os dois ladrões ainda não foram identificados. Se por acaso você sabe quem são eles, faça a denúncia. A polícia, conforme falei, é uma picape Fiorin, de cor preta, placa. G.U.V. 0E44. G.U.V. 0E44. Podem ter tirado a placa dela, podem ter mudado algum número para dificultar, mas é uma característica preta, Fiorino. Se você ver, já chama a polícia, liga no 190, faça a denúncia ou então pode entrar em contato com os proprietários. Telefone na tela para você, 379-8835, 379-8835-6407. Para que esses sujeitos aí sejam identificados e presos. Inclusive, teve...